Olá, tudo isso? Gordo, beleza? Eu sou Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje eu vim falar pra vocês sobre a dieta do ovo na versão 2.0. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve porque eu trago vídeo toda semana aqui no canal falando sobre dieta, emagrecimento e receitas. E agora pra você não perder tempo, como é que funciona aí a dieta do ovo? Nada mais é do que um protocolo. Você utiliza ovos como a base principal. Você vai fazer as refeições do seu dia consumindo ovos e por quê? Ele é um alimento completo. Você colocando no protocolo certinho, você vai garantir uma perca de peso constante. E eu vou deixar esse protocolo todinho aqui, essa dieta, na descrição do vídeo pra vocês. Então avalia e por que não aí, essa dieta tão famosa que é a dieta dos ovos, vai ser aquela que vai te ajudar a alcançar o seu emagrecimento. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei. Vem aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu emagrecimento. Querendo me conhecer um pouco melhor, saber o que eu faço e da minha rotina, me acompanha nas redes sociais. É isso aí. Até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis. Um abraço.